Eu não consigo largar essa vida, a putaria é muito viciante Brizola tá cá fiel, mas não larga das amantes R7 tá cá fiel, mas não larga das amantes Nós é bandido, bandido transante Nós é bandido, bandido transante Nós é bandido, bandido transante Brizola tá cá fiel, mas não larga das amantes R7 tá cá fiel, mas não larga das amantes Nós é bandido, bandido transante Nós é bandido, bandido transante Brizola tá cá fiel, mas não larga das amantes R7 tá ca fiel, mas não larga das amantes Eu não consigo largar essa vida, a putaria é muito viciante Brizola tá ca fiel, mas não larga das amantes R7 tá ca fiel, mas não larga das amantes Nós é bandido, bandido transante Nós é bandido, bandido transante Brizola tá ca fiel, mas não larga das amantes R7 tá ca fiel, mas não larga das amantes Nós é bandido, bandido transante Nós é bandido, bandido transante A R7 Nós é bandido, bandido transante Nós é bandido, bandido transante Nós é bandido, bandido transante A bola tá com a fiel, mas não larga nas amantes A R7 tá com a fiel, mas não larga nas amantes Vamos balançando pra ela Peripique